A primeira coisa que você deve fazer nesse momento, e a mais importante, é se inscrever nesse canal. Pronto, aqui estamos no grupo familiar. Preste atenção, no grupo familiar, vocês primeiro, coloquem o CPF e a data de nascimento. Primeiro o CPF e a data de nascimento. Depois, coloquem o grau de parentesco, ok? Primeiro o CPF e depois a data de nascimento. Se estiverem incorretos, não vai aparecer o nome da pessoa. Aí vocês botam aqui a renda dela, se ela tiver os extratos para comprovar a renda dela em 3 meses. Aí você bota em gravar, aqui ó, gravar. Avô, companheiro, conge, é sua esposa. Cuidadora, é aquele que cuida de você. Curatela, é o que você tem como se fosse um... para cuidar do Spihide. Aí pronto, grava, copia, grava. Aí volta para avançar no final. Pronto, agora estamos no grupo de preferência. Nesse estado aqui, no grupo de preferência, você não pode mudar o seu ramo. Se você escolher a mecânica, vai ter que seguir o mesmo projeto mecânica. Você não pode mudar o seu ramo. Se você escolher a mecânica, vai ter que seguir o mesmo projeto mecânica. Se eu sou mecânico, eu não posso ser... Você não pode mudar o seu ramo. Se você escolher a mecânica, vai ter que seguir o mesmo projeto mecânica. Se eu sou mecânico, eu não posso ser enfermeiro. Se eu sou mecânico, eu não posso ser psicólogo. Vai ser o mesmo ramo, ramificações. A mesma trilha. Você não pode mudar o seu ramo Se você escolher mecânica, vai ter que seguir o mesmo projeto mecânica Se eu sou mecânico, eu não posso ser enfermeiro Se eu sou mecânico, eu não posso ser psicólogo Vai seguir o mesmo ramo, ramificações Entendeu? Você não pode seguir outra área de estudo Se você escolheu psicologia, você não pode ser da aeronáutica Entendeu? A mesma trilha, entendeu? Vou acionar Paraíba Ciclo João Pessoa Russo Engenharia Mecânica Aí Os níveis que tem aqui, certo? Grava Gravou, vai pra lá Autorização Paraíba João Pessoa Engenharia Mecânica Cadê? Nem tem autorizado Bota 3 Grava Assim Aí vai aqui agora Cicou Repravo Faculdade de nação, nota paraíba Hora de ensinação, mecânica Escolheu maldito, né? Ninguém disse Grava Gravou Próximo Pronto O primeiro curso Aí você clica aqui para alterar o curso Gravar Travou Próximo Tá vendo que tudo foi referente a curso mecânica Você clica aqui, concorrer a modalidade, gravar e avançar Assim Todas foram gravadas Aperta aqui, ó Declaro E aqui 0 E aqui 0 E aqui 0 9 2 8 Y Gravar, concluir Pronto, olha Vai passear Passando um beijinho E pronto Se você quiser alterar É aqui, ó Pronto Aí você quer mudar a sua inscrição Que é isso aqui Para O outro, né? Quando você escolhe Esse aqui, ó As três opções de curso Não pode muito fugir dessa área, entendeu? Ou você faz Ó Marketing, produção publicitária, comunicação social Um interagindo com a outra Isso vai ser só um curso mesmo Tá aqui um aqui Vira aqui Deixa eu aumentar aqui O zoom Aí tem essa informação aqui A edição de dados não pode ser realizada Para cancelar a sua inscrição e alterar seu estado Selecione Cancelar Cancelar a inscrição na aba acompanhamento Vai estar aqui em cima Opa, tem coisa disso aqui, né? Find the way Vamos lá Não Pra cá Pra cá Pronto, vai estar aqui acompanhamento Aí você clica aí Pra alterar A inscrição Aí vai voltar Pra aquela caixa Cadê? Vai voltar pra essa caixa aqui, ó Aí vocês digitam E clica no Sim, alterar, sim Aí clica Volta pra cá Aí você vai escolher outro curso Alright, isso Agora vamos lá Terminar esse negócio Que o pinto no cabelo De uma forma bem diferente Pronto, a primeira coisa que você deve fazer A primeira é urgente É Descrever esse canal E compartilhar em todas as redes de seus pais O pinto no cabelo é diferente Agora vai ser um princípio Quando tiver o zoom Deixe aí 100% Ctrl Ctrl mais Ou Ctrl menos Tá Com Está perto da bandeirinha do seu teclado Tá, expliquei Está perto da bandeirinha do teclado Ctrl mais Ou Ctrl menos Ctrl Menos, né? Ah, menos Aí deixe na resolução 100% Deixe na resolução 100% Do zoom de 100% Pronto, só isso Tá lá Aqui Selecendo seu grupo de preferência Clique aqui Paraíba Município João, pessoa O urso É... Oh, doutologia Tem três É autorizado É o péssimo, entendeu? Esse aqui é o conceito O conceito três pelo MEC É o pior conceito que tem aqui na Paraíba Travar Cala a boca Vou pegar Vou pegar aqui agora Clica aqui neles Tudo mais Hum, sede Unidade, sede Oratologia, matutino Saraninha, índice de inestralar o quê? Oratologia, é aonde? Cabideira? Ó, nós corrigimos uma pessoa Eu posso fazer Porque está longe Eu não quero Eu troco Alterar Quero paraíba de novo Mas sempre tem que clicar em voltar Voltar, ligado Depois de gravar Tem que alterar aqui, né? Isso mesmo Voltar Selecionar Paraíba Sim Jogar uma pessoa Medicina É... O que foi mesmo? Diz Fisioterapia Meu Deus Fisioterapia, doido Rediologia 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 A gente tem um conceito quadro A gente tem um conceito quadro Gravar Ao alterar o grupo Em preferência ao princípio do curso Será o cenário será excluído Sim Então gravar Vai vir para cá Adicionar uma opção Já dá o valor E minha nota, né? Totalidade Média de inicialidade Média salarial Sede Alisei Lógio de uma pessoa Campos Pronto Aqui estamos um grupo familiar Ó, preste atenção Um grupo familiar Vocês primeiro Vocês primeiro Coloquem o CPF E a data de nascimento Primeiro o CPF E a data de nascimento Depois Coloquem o grau de parentesco Ok? Primeiro O CPF E depois A data de nascimento Se estiverem incorretos Não vai aparecer o nome da pessoa Aí vocês botam aqui É... A renda dela A renda dela A renda dela A renda dela